Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa Pra ter esses resultados ou até mais Já metiu a dancinha louca, nada a ver Concurso de dança e a minha parceira era a Cláudia Magno, falecida Cláudia Magno Cláudia Magno era linda, era minha parceira, eu dançava, eu dava um sapateado Fui parar no Flávio Cavalcante, tirei em segundo lugar Imagina o Flávio de Balanço, sapateando Mas eu não dançava porra nenhuma, só que eu gostei daquele número 4 Aí eu dava um sapateado assim, o cara falava assim, dá um sapateado de novo Eu só sabia fazer isso, sapateado, vou botar nele, vou botar nele Aí eu fui parar uma vez no concurso do Papagaio do Ricardo Amaral, velho Ricardo Amaral É, aí tinha um desfile do Eliella Eliella no desfile Cara, como você é louco, malandro, velho Aí pô, uma menina subiu na passarela e o Ricardo Amaral falou assim Na passarela, Daniela e Almir, cadê o Almir? O Almir não veio? Cadê o Almir? Almir, cadê você? Aí eu falei, cadê o Almir? Cadê o Almir? Cadê o Almir? O Almir não tava, a menina tava desfilando sozinha Eu falei, meu irmão, o Almir chegou, já pulei na passarela Só que o desfile era de biquíni e sunga Aí já tirei minha calça, meu irmão Aquela minha cueca bolinha que o Juju Ficava tudo balançando Aí todo mundo, tira, tira, tira Já tirei, meu irmão, já comecei a desfilar do meu jeitinho, aquele meu sapateado Isso aí, esse outro dia mandaram a gravação pra mim, bicho Aí eu tirei o segundo lugar, fui parar no Hilton Franco No Hilton Franco, no Povo na TV Por causa desse concurso Caralho, mano Aí cheguei lá, meu irmão, no Hilton Franco O primeiro cara que ganhou, o modelo imenso Os caras eram bonitos, eu porra nenhuma, era o cara normal Era o maluco Aí o Hilton Franco, olha Aí comecei a fazer umas palhaçadas, né Aí o Hilton Franco, olha o Povo na TV Tinha o Vagnemont, tinha o Cristina Rocha Adorava o Hilton Franco, eu tive o prazer de conhecê-lo O Hilton Franco é um gênio É um gênio, eu conheci ele no Parque do Beto Carreiro Uma vez, ele foi diretor do parque, né O Hilton Franco era um gênio da televisão Diretor artístico, é Aí ele começou a entrevistar a gente, que era o primeiro colocado O outro, o outro E era eu e mais o outro, e as meninas Aí ele falou assim, pô, você que tá fazendo o que aqui no meio desses caras todos bonitos, né Falei, bicho, foi por acaso Eu nem tava no concurso Ganhei pelo talento Surgiu a oportunidade Na zoeira Falei, ganhei pelo talento, aqui no sapateado Ele já começou a fazer umas palhaçadas Ele falou assim, pô, você gostaria de trabalhar aqui na televisão? Falei, claro, meu irmão Aí ele falou assim, mas é o seguinte Pra quem vende da manhã da companhia Aí ele falou assim, ó E tudo ao fim Ele falou assim, mas é o seguinte Aquilo não é só palhaçada, não Se você vivesse entrevistado aquele ministro Como é que você entrevistaria? Meu irmão, juro Ah, eu te montou na parte séria Juro, era o ministro Hélio Beltrão Hélio Beltrão Ministro sério pra cacete Só que eu era muito burro Não sabia nem quem que era ministro Eu sabia, pô, não sabia nada Aí eu olhei pro ministro Tudo ao vivo, né, cara? Pô, aí eu falei, ministro Eu sinto no seu olhar Que eu só sinto saudade de alguém Se eu sinto saudade de alguém Ele falou assim, ah A minha filha tá na Europa Eu falei, maestro Música da Europa Música de filha Fale um pouco da sua filha Meu irmão não tinha o que falar Você sabe quem é a filha dele? Eu não sei A Maria Beltrão, eu acho É Sabe da Globo News É, tá É ela Sabe a Maria Beltrão? Porra, bicho Eu acho que você falou Eu acho que é ela Eu não sabia Marano Eu acho, eu acho Que a filha A Maria Beltrão Sabe o que faz a Globo News Estúdio e lá É filha desse maluco aí Porra, bicho Ela era ministro E eu não sabia Que era ministro Aí eu falei assim Minha filha tá fora Aí ele falou assim Saudade da minha filha Eu falei, maestro Música triste Porque Saudades Saudades Aí eu falei Fala pra sua filha, ministro Aí ele, pô, minha filha Será que tem o arquivo dessa porra? Começou a ser emocionado Aí o Tom Franco falou assim, ó Você leva a gente, moleque Amanhã vem aí Aí, meu irmão A minha filha foi uma bosta Que canal que era? TVS No Rio não tinha SBT Era TVS Era o Silvio, né? Era o do Silvio Do Silvio Sancho TV Estúdios, né? Antigamente Só tinha três câmeras São Cristóvão São Cristóvão Aí no dia da minha estrela Eu tinha que apresentar os musicais A gente usava um ponto eletrônico Aquele ponto eletrônico Aí eu tô lá no camarim Eu, o Zé Cunha, o Wagner Montes Aí o Tom Franco falava com todo mundo no ponto Todo mundo escutando no ponto eletrônico Fomos lá, bababá Depois a Cristina Agora, Sérgio Balando Apresenta o musical Aí eu, porra Aí o Zé Cunha Vai, Serginho, boa sorte Vai, vai Aí eu já saí correndo, meu irmão Pelo corredorzinho que tinha ali Já veio um moleque com os cafezinhos na mão Já derrubei a porra do moleque Nossa, velho Tava nervoso Aí já entrei Quando eu entrei, meu irmão Eu cruzei a câmera Cruzei a câmera Passou na frente Passou na frente Falar com as pessoas Você tá me ouvindo Aí eu tirei o ponto eletrônico E botei assim O que que era? Sérgio Balando Tá vendo? Ele tá me chamando Pô, aí botei aqui Aí fui pro meu set Só que aí ele começou a dar esporro No Erso Franco Que era o irmão dele Por que que o Erso Franco permitiu Que eu tivesse passado Em frente da câmera? Sim, sim Aí ele começou E se esqueceu de mim Ele queria falar do ponto Quem ia cantar Aí eu Vem aí pra cantar Tudo ao vivo Vem aí pra cantar E ele não falava quem era Vem aí Agora com vocês Nessa tarde maravilhosa E eu estreando, meu irmão Eu sou Serginho Balando E nessa estreia maravilhosa Vem aí pra cantar Aí o Erso Franco não falava nada Dando esporro no Erso Porra, você não pode permitir E o cara Isso é avulso lá Tudo ao vivo Aí o cabelo Meio falou pra mim Assim Serginho Ataúfo Júnior Aí eu Vem aí Adolfo Júnior Aí o cara Já entrou meio cabisbaixo Assim Era Ataúfo É Ele mandou o Adolfo Aí o cara Já entrou meio cabisbaixo Assim E falou assim Não, meu nome não é Adolfo não Meu nome é Ataúfo Aí o cara do meio Falou Aí que piorou Ele falou assim Balando Filho do Ataúfo Alves Eu falei E aí meu filho Como é que tá o papai Grande Ataúfo Aí ele falou assim Meu pai Aí meu pai já morreu Aí o senhor falou Que imbecil Imbecil O homem já morreu Porra Você tem que estudar Você não vai dar Como é que tá o teu pai Tá morto Aí eu falei Morreu papai Como é que tá grande Ataúfo Alves Aí ele Meu pai Aí o cara se assustou assim Meu pai já morreu Aí o senhor falou Que imbecil O homem já tá morto Aí eu falei Morreu Morreu pra você Quem é que não canta Tá melhor Aquela É verdade Aí o senhor falou Ah você é muito esperto Você dá pra pensar parada Mas você tem que estudar Você é muito burro Foi a minha estreia Fazia programa ao vivo O povo da TV Só dava merda Eu me lembro que um dia E era triste esse programa Eu tinha medo Quando eu era pequeno Eu tinha medo Eu tinha medo desse programa Eu era parte alegre É que não passava Só passava no Rio Não, não Depois passou em São Paulo Mas nessa época aí Rúdios eu lembro Essa semana foi só no Rio Era meio A senhora tá precisando do que? Era um negócio meio Pesado Tinha umas paradas de crime Aí tinha o desaparecido O desaparecido foi merda Era triste Era um programa meio triste Era um programa Que era utilidade pública Então porra O Roberto Jefferson trabalhava Eu lembro do Roberto Jefferson O Roberto Jefferson era o advogado do programa Vague Lemontes Vague Lemontes Era o Zé Cunha Era da parte do esporte Aí um dia eu me lembro Que eu tô ali Andando ali por baixo Aí o Doutor Franco Cês malandro Tudo aqui no ponto de diretor Todo mundo da onde Apresenta os desaparecidos Só que os desaparecidos Era a parte mais séria do programa Seríssima Porra, mãe que sumiu Filipe sumiu Onde você tá? Mãe que sumiu Filipe sumiu Aí eu fui no microfone Ali no microfone Falei assim Ô, 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 ô Isso aqui não é pra mim não Essa parte é muito séria Essa parte é muito séria Falei assim Não quero saber Aqui tem que ter versátil E a câmera já está em você E tudo ao vivo Aí você virou Eu falei assim Nossa Boa tarde Eles sumiram Aí ele Vai mais rápido Vai mais rápido Falei assim Mas já estão aparecendo aos poucos Por favor Seu nome, o cara João Aí ele Mais rápido Mais rápido Quem desapareceu Puf, deu uma burduada no dente Aí o cara Agora foi meu dente Era minha mãe Agora foi meu dente Eu falei Pô, cadê O dente do cara pulou Aí o cara pegando os dentes no chão Eu falei Pô, cadê o dente Aí eu tô falando Que merda é essa Aí o cara abriu a boca Aí o câmera deu um close na boca do cara Aí ele Que merda é essa Vamos pro comercial Aí eu falei Cadê o seu dente, meu amigo Pô, sua mãe sumiu Mas a gente vai achar o dente Peraí Uma merda, bicho